Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa TV provoca a bunda bem na cruz Sabe desde já que eu tô gostando Ela não me pede, só para não E vem secando gostoso, eu vou pai E vem jogando um dilatino Desde já que eu tô gostando Ela me pede, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa TV provoca a bunda bem na cruz Sabe desde já que eu tô gostando Ela não me pede, só para não E vem secando gostoso, eu vou pai E vem jogando um dilatino Desde já que eu tô gostando Ela me pede, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa TV provoca a bunda bem na cruz Sabe desde já que eu tô gostando Ela não me pede, só para não E vem secando gostoso, eu vou pai E vem jogando um dilatino Desde já que eu tô gostando Desde já que eu tô gostando Obrigado.